Oi, bom dia. Não tem aula hoje na UFB. Os professores fazem uma paralisação. Laysa Grise. Olha Denise, o motivo dessa paralisação é a questão salarial. Está em vigor há um mês a lei 242 que congela os salários dos docentes, impede progressões e aumento. Além disso, segundo o sindicato da categoria, houve uma perda de 15,9% nos salários entre os anos de 2010 e 2015. A categoria quer voltar a negociar com o governo do estado sobre isso. Com a paralisação, cerca de 24 mil alunos ficam sem aula durante o dia de hoje. Laysa Grise para o Paraíba Notícia. Valeu, Laysa. No JPB, o impressionante caso de um parto de gêmeos com microcefalia que aconteceu de ontem para hoje em Campina. A gente se encontra lá.